O goleiro inglês esperava um cruzamento! Uma coisa legal, quem tá jogando e quem não tá, todo mundo participou. Eu falo ali, pô mãe, tô chegando? A gente volta no tempo, né, cara? 15 anos da conquista do Penta, foi espetacular. Foi uma coisa diferente em todos os sentidos. Para contar a história da última conquista brasileira em Copas do Mundo, a gente passou um mês imerso no mundo do Penta. Foram 16 entrevistas e quase 20 horas de material gravado. Separamos também quase 6 horas de imagens de arquivo do Sport TV da TV Globo. Imagina pra editar tudo isso. Tá curioso? Como era o mundo em 2002? A polícia do Rio encontrou hoje um corpo que muito provavelmente é o do repórter da Rede Globo, Tim Lopes. Nessa atmosfera de um Brasil relativamente estável, do ponto de vista econômico, com um novo ciclo de eleições se colocando no calendário político, é que vai se desenvolver os preparativos da seleção de recolocar o Brasil no topo do futebol internacional. O pré-copa foi muito complicado, né? Nós tivemos a saída do Vanderlei depois de alguns anos na seleção brasileira, nós tivemos a vinda do Filipão e a derrota na Copa América para a Honduras. O time vivia numa fase difícil, foi complicado nas eliminatórias, trascou no último jogo. Pra mim, cara, foi uma vitória pessoal também. E no último jogo eu vou e faço esses gols, né? Ele aponta pro Filipão e sai pro abraço. Luizão duas vezes. Está na Copa do Mundo, futebol brasileiro! Quando acabou aquele jogo, foi a mesma coisa tirar um caminhão das costas, né? De peso, de pressão e aí poder trabalhar com mais tranquilidade. A seleção brasileira passou um período de turbulência muito ruim. Mas eu acho que serviu, acho que foi essencial pra união desse grupo. Tínhamos passado por muitas coisas difíceis, né? Então ali era o filé mignon. Na hora da Copa começar, muito criterioso, ele se pegou aos pequenos detalhes. Por exemplo, o Mundo queria o Romário e ele quis o Ronaldo. O Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo tá assim. O Rivaldo também não tava 100%. É, eu acho que esse foi o grande desafio de 2002. O Filipão fez uma aposta que deu muito certo. Foram dois jogadores espetaculares. E foi formando com isso a tal da família escolar e virou a família escolar mesmo. Você tá inteiro? Tá pronto? Dá pra voar? Dá pra voar. Pra cima dele? Dá. Você vai voar também, não? Vou, vou atrás deles. Eles vão voando e eu vou segurado deles. Tá agarrado deles. Do lado que eles foram, eu vou atrás. O capitão realmente não é só o cara que vai lá e escolhe o lado do campo ou quem vai sair com a bola, não. É o cara que realmente impõe respeito, tem respeito. 24 horas pra gente estrear e, infelizmente, o Emerson fez uma luxação do ombro e nós tivemos que cortar o Emerson. Imagina qual recorte foi de médico, comissão técnica, daí a pouca imprensa, aquela coisa toda. Claro que na vida a gente tem que ter, a gente tem que estar preparado pra tudo. E eu, nesse momento, estou muito triste, realmente. E no caso, até fica difícil de falar, né? A gente, eu mesmo, tô muito, tô muito triste nesse momento. Tô tranquilo, tô preparado. Foi uma surpresa, né? Mas uma boa surpresa. Depois que sabíamos que o Emerson ia ser cortado, ele perguntou se eu estava apto a colocar a faixa de capitão. Eu falei, pode ter certeza. Eu aprendi a ter responsabilidade com 19 anos, quando eu tive o meu primeiro filho. Quando eu falei isso pra ele, ele falou, então tá bom, você vai ser o nosso capitão. Aí, quando o Filipão foi à noite, conversou comigo, ele, mortosa, que eu jogaria no dia seguinte, no lugar do Emerson. Deu aquele frio na barriga, realmente, né? Aquele friozinho na barriga, um pouquinho de friozinho na barriga, dá aquele friozinho na barriga. Todos os mundiais, a primeira partida sempre é o mais difícil, né? A Coreia vai começar a Copa do Mundo pro Brasil! Uma das melhores seleções da Turquia na história, né? A Turquia voltando a uma Copa do Mundo depois de 48 anos. Os nossos zagueiros, acho que eles sonhavam com o Rakan Sucur, de tanto que eles ouviram do Rakan Sucur. Porque tinha um goleiro absurdo, né? Cruzamento, o rival de cabeça! Tá, defendeu o Rakan Sucur! Um jogo difícil, um jogo duro. Olha, e foi atingido o rival. Aí o rival também valorizou, levou mal o rosto. Me arrependeram, me arrependo, porque isso faz parte do futebol. Quando você entra e já toma um gol na estreia, é tenso. O Rakan Sucur ajeitou, fez um toque pro Sars, cada cara bateu! Tomando uma zero da Turquia, estreia de Copa do Mundo, primeira Copa do Homem, né? Aí a reação de Luiz Felipe Escolar e evidentemente decepcionar. O nosso time era tão tranquilo, tão experiente, que nós tomamos o gol. A primeira coisa que eu falei, gente, ó, como se nada tivesse acontecido, vamos embora! Fica muito complicado o segundo tempo no Brasil, vai ter que jogar muita bola. Vai ter que partir mesmo pra cima da Turquia. Nós descendo pro vestiário, eu e o Edilson falaram assim pra ele, ó, não vai brigar com os caras. Vai dar dura que a gente vai voltar no segundo tempo e vai virar esse jogo. Dá uma olhada pros caras. Ronaldo pede o cruzamento, bola pro Ronaldo! Cruzamento do rival do Ronaldo, se estica e faz! Eu lembro bem que o Felipão já falava que ele tava de bom tamanho pra segurar, porque depois via China e Costa Rica. Não sei nem se ele vai gostar muito de eu contar isso, mas eu vou contar. Ele convidou o Arnaldo, o Arnaldo César Coelho, pra fazer uma palestra de arbitragem pros jogadores. O Arnaldo falou da malandragem nossa brasileira, entendeu? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Olha, Luizão! É sua, Luizão! Caiu! E o cara vai me puxando, me puxando, daquela queimação no peito. Ele já é morto mesmo, ele já entrou no segundo tempo, já cansado. Me pareceu fora da grande área. Luizão foi puxado, ele tenta cair... Pênalti marcado para a seleção brasileira, Rivaldo já pegou a bola. Rustu contra Rivaldo, pênalti pro Brasil. Rivaldo batendo pênalti! Festa do caramba, mas foi muita festa. Foi igual da final. A primeira vez que a gente ia ter um evento em dois países, né? Muito próximos, pequenos, mas com um deslocamento imenso. Aparentemente tudo era mais inusitado, as surpresas pareciam ser maiores quando chegava nos lugares. Um choque cultural muito grande pra gente que tá acostumado a viver aqui no Brasil. O telefone pra nós aqui no Brasil naquele momento ainda era basicamente um telefone. Você ligava, fazia ligações telefônicas. E um dia eu tava no hotel conversando com o Cafu, veio uma japonesa, tirou uma foto. Esse choque tecnológico era interessantíssimo. Porque eu fiquei olhando pro Cafu e ele, nossa, a gente viu a foto no celular. Tá entendendo? Que é mais barato, hein? A descrição dele toda aqui, mostrando. Eu comprei um DVD, cara. Primeira vez que eu comprei um DVD, esse DVD portátil, lembra que tinha? Agora o pessoal comprava mais coisas, mas também os caras tudo ricos, né? Cheio de euro, jogava tudo na Europa. Eu não, comprei um DVDzinhos, dez filmes. Falei, pô, já tá bom demais, dá pra quebrar um galho e sair no quarto. A gente saia muito pouco, né? Mas no momento que saia, a gente saia sempre em grupo e sem dúvida a língua era o mais difícil, a comunicação. Você gosta? Depois eu te ensino, então. É? Depois eu te ensino. Que ensino? Ensino. É, ensina pra você. Espanhol. Ah, eu vou ali pedir um sorvete. Como é que eu vou pedir um sorvete japonês? Vou fazer o que na rua? Agora tá cheio de morrinho meu cabelo? Bonitão. Bonitão. É. O dono. O dono. Do. Do. Cabelo. Também. Também. É bonito. É bonito. Aí! Já era careca daquela época, né? Já tá carecão agora o Marcão. E errar não ia, né? Meu cabelo era mais fácil de cortar, né? Hoje eu corto sozinho. É difícil cortar o cabelo do Marcão, até porque ele tentou fazer a barba do Marcão e cortou, quebrou tudo a maquininha do moleque de tanto perebinha que ele tinha na cara. Deu uma melhorada agora. A touca que é feia lá, né? É, acabava o jantar por volta de 8 horas da noite, a gente ficava até 10 horas da noite ali conversando, escutando o Marcão contar a história, contar a piada, dar uma risada. Era uma outra época, né? A gente tinha tempo pra bater papo. Aí o Cafu tomava uma garrafa de café, né? Conversando, conversa fiada. No Japão a gente tinha muito pouca coisa pra fazer, né? No Japão e na Coreia. Então era ir pro quarto e pensar em jogo de futebol. Vai ver TV, vai entender o quê? Quando o jogo ia, eu tomava meu vinhozinho. Em termos de Copa da Ásia, eu brincava com alguns jornalistas. E aí a comida? Pô, estamos só comendo aqui. E vocês lá? A gente tem tudo. Feijão preto, arroz, moqueca, farinha, bife, tinha tudo. Na seleção dá um forço. Não faltou de nada do bom e do melhor pra gente. Vamos para o início do primeiro tempo. Saita da China. Essa seleção sabia muito bem dar um passo de cada vez, né? E ali a gente tinha consciência que a gente tava jogando a classificação. Na verdade era a seleção mais fraca, vamos dizer, na nossa chave. E aí o que a gente tinha que fazer era ganhar. Ronaldinho, Roberto Carlos, Roberto Carlos soltou a bomba. Gol! É gol, Brasil! Brasil 4, China 0. Pode ir, Júlio. Doze passos errados, cinco minutos. Um treinador que cobrava muito, né? Tô todo mundo dormindo. E é que eu começo o treino de novo? Tinha momentos que ele tinha que ser o paizão. Tinha hora que ele tinha que ser o cara chato que tinha que pegar no pé, cobrar de mim, cobrar do Rivaldo, do Cafu, do Ronaldo. Já gruda o cara, que é esse que vai sair daqui, entendeu? Você tem que atacar e o cara ali. Ele fazia um treino de finalização, vinha em três contra o goleiro. O cara domina, você vai nele, ele toca pro outro. Aí você vai no outro, o cara domina, ele toca pro outro. Tô aqui de palhaço? Pra mim também não tava servindo muito o treinamento não, então eu queria sair. Eu briguei, fui dar um bicudo na bola, ainda errei, dei um bicudo no chão. Quase que eu torci o tornozelo e peguei e saí andando. Falei, ah, vou ficar aí não. Naquele período da Copa do Mundo, ele fechou o grupo em torno dele e não deixou com que ninguém escapasse. Isso fez com que ele fosse um pouco diferente dos outros treinadores em relação a esse tipo de competição muito rápido. A gente tinha mais dificuldade pra jogar num coletivo, às vezes, que no próprio jogo. É difícil você falar de reserva com essa qualidade toda. Nesse jogo da Costa Rica, jogadores que não vinham jogando, jogaram. Seleção Brasileira, por precaução, deixa o Ronaldinho de fora com o cartão amarelo, né? Juntamente com o Roque Júnior, para evitar que esses jogadores tenham problema. E a entrada do Júnior, porque o Roberto tá machucado. Na grande área, fez o cruzamento, olha, gol! Gol! É do Brasil! Edmilson muitas vezes foi um volante que poucas pessoas perceberam. Entendi que eu precisava, a minha função era importante pelo que o Filipão tinha organizado, né? O sistema tático, né? Foi uma pintura. Tanto o quadro, também como o gol, né? E às vezes eu falo assim, como eu não consegui fazer um gol desse, né? Um lindo gol de Edmilson! Lindo gol brasileiro! Copa 2002, estamos nas oitavas de final. O jogo mais difícil. O jogo mais complicado. Mais um cruzamento fechado, a cabeçada! Gol! A melhor partida minha na Copa do Mundo devido à quantidade de bolas que chegaram no gol. O fuso horário trazia o jogo num horário inteiramente diferente. E todo mundo no início falava, ai meu Deus, uma copa de manhã, uma copa que não vai pegar. Será que as pessoas vão ver? Aí não teve jeito, né? Foi todo mundo acordando, marcando pra ver. A diferença nessa Copa é que ela foi uma Copa itinerante. Iago, a partir de agora, todos os jogos em locais diferentes. Começamos as viagens agora. A gente ia pro jogo com a mala no carro. Copa caramuzzo. É botar a casa nas costas e carregar e vamos até a final. Sabe, você tá naquela fila, todo mundo perguntando 800 coisas. Chegando na minha vez com ele ali. Tudo bem? Você tem medo de avião? Medo não. É... Tem que voar. Não tem essa. O Roque falou que não tem medo, mas só o avião dá uma balançadinha que eu sou a dona. Eu não tenho medo. É. Eu tudo bem. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. conversar com ele também muito na dele aos poucos é ele foi começando a conversar um pouco mais tinha um segundo andar onde tinha acesso para uma parte do restaurante ali tomava um chimarrão de tarde então eu ficava por ali e conversava também com o botão assim foi uma das épocas que o filipão mais leve assim a gente tinha mais tempo a conversar para entender é o que eu sempre foi um treinador muito detalhista aquela coisa dele sempre dá uma espetadinha ele dá mas ele está muitíssimo bem nessa fase tudo aquilo que eu imaginei de uma equipe desde os tempos que eu trabalhava em clube eu estou conseguindo na seleção acho que a defesa do brasil é uma defesa normal somente tem defeitos e tem recursos como todos os outros países têm suas defesas eu lúcio e rock a gente podia ter um protagonismo se fazer um gol de bicicleta como fiz a gente trabalha nos bastidores para ronaldo rival do ronaldinho e eu conheci o filipão do palmeiras então tipo assim estava confiando em mim ao mesmo tempo estava me dando uma responsabilidade muito grande toda a crítica serve para que a gente melhore e eu não era unanimidade nenhuma até porque eu concorria com o dida e com o rogerio sene também que era eram grandes goleiros seus clubes aqui né então então sempre que questionado assim na televisão quem tinha que ser o goleiro eu era sempre a última opção a melhor defesa é o ataque quem faz 11 toma 3 e investido também não dá pra dizer que vocês querem quem não tiver o coração bom é melhor não ver o jogo quem perder sai a gente tem que ir pra cima para conseguir a vitória copa 2002 estamos nas oitavas de final o jogo mais difícil jogo mais complicado eu acho que eles entraram muito mais vamos jogar o jogo se ganhar bem se não ganhar nós estamos perdendo com o brasil a primeira bola veio rapidinho ali cinco minutos para já meteram de cobertura lá eu consegui defender foi opa funcionamento boa deixa chutar e foi um jogo que os caras chutou pra caramba olha o lançamento pra área o toque de perigo o juiz marcou empurrão acho que não foi falta não tá sei não muito bem anulado pelo juiz parabéns ser juiz a melhor partida minha na copa do mundo devido à quantidade de bolas que chegaram no gol e está em grande forma viu mas ele é um perigo o juiz ele pode jogar os filhos é louco o cara no inferno eu acho que foi redenção na copa do mundo né a atuação que os dois tiveram a importância que os dois tiveram dentro da nossa equipe a copa de 2002 eu tinha 12 anos de uma coleção bem grande de camisetas de futebol uma delas tinha só quatro estrelas tempo passou em maio de 2017 comecei a levar essa camiseta do brasil para as entrevistas com alguns dos caras que trouxeram penta pra gente hoje ela está toda autografada sonho de criança né 3 e meia 6 e 8 e meia da manhã o jogo de madrugada todo mundo tinha que ser um pouquinho criativo para conseguir assistir tudo né no meu caso com 8 anos é um tal de todo doente pra cá chega atrasado na escola pra lá liga o despertador uma guerra mas que no fim valia a pena o fuso horário trazia os jogos um horário inteiramente diferente e todo mundo no início falava ai meu deus uma copa de manhã uma copa que não vai pegar será que as pessoas vão ver aí não teve jeito né todo mundo acordando marcando pra ver as pessoas de fato pararam para fazer churrasco de madrugada e acompanhar o jogo bebendo cerveja como se fosse ali o sol de meio dia pra entrar à noite aqui no brasil tinha que acordar muito cedo eu descia umas 5 e 15 5 e meia obviamente não tinha mais ninguém acordado só que eu comecei a ver que o calçado e o filipão saíam nesse horário muito cedo para correr olha estou aqui ao lado filipão hoje não vai sair para correr não não hoje não hoje eu vou correr de outra de outro lado vou até a igreja fazer a minha oração tinha muita relação mas foi bom porque a gente conseguiu pegar algumas coisas assim diferentes né e boa missa então pra você bom treino hoje à tarde um abraço pessoal lá que ela viveu os bastidores que talvez eu rock os caras que tiveram realmente focado não viveu o que ela viveu sem menos do que eu gostaria é eu gostaria de ter participado ainda mais não tinha essa coisa da determinação de quem fala é o marcos que fala o ronaldo não fala o café todos os jogadores passavam por aquele corredor da zona mista para falar acho que os caras estavam saindo dependendo da vontade quer falar fala assistir com o microfone e grita marcos se ele parar para falar parou em favor em vários momentos eu me hospedei no mesmo hotel da seleção diferente dos outros anos que o hotel era sempre foi sempre separado para seleção nós estamos aqui agora ao lado do roberto carlos que está na lista dos melhores jogadores dessa copa parabéns por essa indicação então havia uma certa ingenuidade ainda era um convívio mais ingênuo né eu brincava que nunca dei tão de elevador para tentar encontrar com alguém eu não tinha assessor talvez o rival não tinha a ligação era direto com o jornalista era direto com o repórter eu não tenho uma coisa tão diferente terminado o almoço dos jogadores eles iam para o mezanino e nós íamos também e cada um conversava com quem queria conversar a gente sentava no saguão eles estavam tomando vinho a gente tomava cerveja eles tomava isso que a gente tomava o café e batia papo eu acho que foi a última copa do mundo onde jogadores e jornalistas tiveram uma convivência muito pacífica a resenha estava liberada a gente tirou uma foto ele falou que tem até hoje guardada a gente vê como tá velho a tua idade tá te pegando ele tava mais próximo do guarda coreano do quadro do guarda japonês e seleção brasileira tem o presidente da resenha sabe disso nessa época o jornaldo era o presidente da resenha tempo tá passando eu tô ficando velho na época o esporte era muito menor do que ele é hoje então eu lembro que tinha um certo viés alternativo em relação à cobertura da tv globo fazia me focava ligeiramente diferente a gente buscava um caminho diferente acho que o júnior é mais supersticioso que você porque ó tá marcado na história do sport tv o júnior gritando comigo nos gols eu acho muito legal ele ele não ele não conseguia se conter ele vai no grito ele grita o microfone tava aberto e passa e vai e vamos nessa sai o cruzamento fechado na direção do que eu vou falar o nome dos caras cima no gol é o goleiro que gosta de gostava de sair bem antes campeão ferdinando lateral vilis outro lado lateral esquerdo as gol de volante a gente tinha o banho e que batia bem pois coisa aí na meia vinha sinclair beckham que era o que era o perigo né oi seba tinha chato pra caramba esse oi fazia gol pra caramba é esse que eu troquei a camisa com ele quando eu troquei ele fosse vocês vão ser o campeão do mundo técnico aqui estive gola é grande os caras são um gigante eles vão atropelar a gente tão ferrado o golias era inglaterra o brasil era da vida naquela época grande jogo espelado demais minha característica não é tão de marcação é conta do cleberson ali para o cafu acho que foi muito importante ele também que deu um suporte muito grande para ele apesar da minha saída mas eu acho que todos ganharam com a entrada dele a gente jogou com um estádio praticamente tinha todo japonês torcendo não para inglaterra o beckham beckham vai voltar para delírio do torcedor inglês aqui em shizuoka na hora que o beckham pegava na bola e nós tínhamos audiência total acho que talvez tenha sido a única vez na história da televisão que se tinha audiência total e aí eu acho que eu fiquei maluco porque eu falei você não sei o que tá aí agora essa imagem fica como apagar acendendo a luz de casa podia ninguém ter feito nada um mico que eu ia pagar e quando eu virei de frente a bola já estava em cima de mim bateu na minha coxa e daí sobrou pra ele é da inglaterra na falha de lúcio michael owen faz o primeiro gol do jogo eu fiquei um intervalo inteiro falando com o lúcio que ele era um cara a confiança verdadeira de um companheiro com outro isso sem dúvida foi o que que a gente teve de melhor para conseguir os bons resultados ele tava andando corredor eu falava assim oi atrás de você aí que a bola bateu nele tá não sei que depois do susto foi já levava na brincadeira e às vezes nessas coisas você vai ganhando o jogo saltou no meio de dois a bola brasileira que foi o roberto carlos na dividida e o beckham deu um pulo dessa altura assim então por exemplo um jogo desse normalmente você vai para a dividida você vai dividir um dia antes no treino eu lembro o filipão fazia chute a gol rolava a bola no pé direito assim o rival do rival do ia arrumava todo o corpo está escrito e o irmão dava durante a rival do chute de direita rolava a bola rival do virar o corpo estava esquerdo que funciona o gol jogada de talento é individualidade que a gente estava pedindo foi um desafogo maior pra gente empate a gente já voltar um intervalo uma um e ter todo o segundo tempo pela frente o Ronaldo você não vai errar esse cruzamento certa cruzamento fechado na direção do gol é gol caramba o goleiro inglês esperava um cruzamento e agora só ele vai poder dizer se ele quis cruzar ou fazer o gol o Cafu mesmo vinha alertando né toda semana que o goleiro jogava adiantado então até no lance da falta ele olha o goleiro então tive a felicidade de acertar o chute e fazer o gol uma dividida dura ali vermelho para o Ronaldinho no segundo tempo ele sentiu uma dor no adutor saindo o Ronaldo questionava se ele ia voltar a jogar e tal não perca quinta-feira próximo filme quando a gente vai para seleção a gente acha assim você vai encontrar os caras mais mala do mundo né E aí você vê que na seleção às vezes você encontra os caras mais a gente boa do mundo vida leva eu era tudo que a gente queria deixar vida me levar vida leva eu aí outro dia tava na rádio aí botando para morrer do rapaz virou sucesso quando a gente vai fazer o pagode vem todo o grupo então a gente tá sempre ali quando junta junta quase todo o grupo no intervalo já disse disse que tava com algum problema muscular na coxa e tava bem cansado o jogo de quarta-feira ainda não vamos garantir por isso que ele é um fenômeno agora aquele cabelinho dele tava muito ridículo você gostou do cabelo do Ronaldinho de todo dia dos namorados caia durante a copa então é nessa copa do mundo também ajudei alguns a lembrarem que era dia dos namorados falar já comprou o presente não dá uma dá para dar uma ligada todo mundo que tinha namorada ligou né teve uns lá que ligou para umas quatro né a gente não sabia como é que eles faziam né eu tenho que ligar para quatro putz brilhar agora a ligação na época era muito caro não dá para ficar falando já por brasil uma hora para outra hoje em dia na rede social você fala um negócio dois minutos depois se aquilo foi bom se foi ruim aqui já está explodindo já já virou trending topic já naquela época acaba uma transmissão aí você ligava para casa e aí pai foi legal hoje a gente vive numa era digital né quem não tem um celular no bolso são 7 bilhões em uso no mundo quase metade deles com acesso à internet novos tempos né há 15 anos não era assim nem a mensagem no celular era só por sms as relações eram mais olho no olho naquele time de 2002 o ônibus era tipo um santuário e o samba unia todo mundo é uma das coisas que também a gente tem perdido né cara não sei pela rede social pelo telefone pelos fones de ouvido não se vê mais isso aí quando a gente vai para na seleção a gente acha assim que você vai encontrar os cara mais mala do mundo né e aí você vê que na seleção às vezes você encontra os cara mais gente boa do mundo os malas você encontra no time sempre tinha que puxar tava com a gente negócio e me ajudou me ajudou bastante a gente tinha várias músicas né deixa a vida me levar vida leva eu deixa a vida me levar vida leva eu tá faltando uma estrela na roupa que tu me deu é a vida leva eu era tudo que a gente queria deixa a vida me levar vida leva eu a gente falava meu deixa o jogo me levar opa leva eu e aí outro dia tava na rádio aí botando pra morrer do rapaz virou sucesso eu ouço essa música onde foi eu lembro muita coisa assim eu sou fã de copa do mundo aí eu sou fã mas eu não dou sorte então eu boto tudo aqui feito mas eu pico na sala se eu ficar aqui não sai gol só que quem puxava o seu nome ronaldinho gaúcho gilberto silva edilson toca júnior não era dos cantores do samba não é mas a mim não precisava tinha meio ônibus lá que cantava tudo quanto é música e tocava bem eu participava da turma do fundo né e a gente brincava o roberto casa sempre brincando denilson então ali naquele momento de samba não existiu não existia chefe não existia às vezes nem o treinador não existiu o camisa 10 existia uma harmonia mesmo os mais tímidos como era meu caso fazia parte daquela roda todo mundo participava até eu que sou mais tímido ali acredito de todos eu sou fraco pra cá agora pelo menos te amo vai te amo Rivaldo o Rivaldo é uma pessoa que de repente ele tem alguns ressentimentos da imprensa não ter tratado como ele realmente merecia e a imprensa realmente não o tratou como ele merecia vocês mesmo sabe que eu não sou muito chegado a estar falando é claro que a gente tem que falar porque a nossa obrigação já que a gente joga futebol a gente tem que falar para a imprensa ele é um cara que acontecia no gramado mas fora do gramado ele é um cara que era mais mais na dele mesmo eu sou um pouco prejudicado com isso entendeu porque é claro que se você aparece mais você é mais divulgado você tem mais carinho da torcida o meu pensamento mesmo é ser campeão se for campeão para mim a artilharia pode ficar para outro jogador no intervalo já disse que estava com algum problema muscular na coxa e estava bem cansado mas não era uma dor de ruptura muscular ele não tinha tido ele tinha um cansaço muscular o jogo de quarta-feira ainda não vamos garantir vai depender de como ele vai reagir ao tratamento vai ser colocado a perda do ronaldo ela seria sentida se caso tivesse acontecido eu já fui medicado já está tudo bem espero que consiga recuperar aí para o próximo jogo eu na posição queria que ele jogasse mas eu estava pronto estava preparado ele ia dar conta do recado então a gente tinha essa confiança no cara do lado por isso que ele é um fenômeno ele é o ronaldo fenômeno ele superou todas as dificuldades mais do que o drama de quatro anos antes ele tinha um problema no joelho dele que ninguém acreditava que ele pudesse voltar não tem mais dor hoje já recuperei bem em alguns jogos jogou machucado eu vi o ronaldo fazendo bastante gelo bastante tratamento não machucado ele não jogou tinha sim a preocupação a gente sempre estava perto e ele se dedicou então quando o pessoal às vezes estava dormindo ele estava acordado fazendo trabalho de fortalecimento muscular ele entendeu o espírito da coisa e evidentemente o resultado aconteceu aquilo me serviu muito não só para o futebol aquilo como ser humano me serviu para realmente ver a força que eu tinha porque até então também eu não sabia todo mundo falava que eu era o fenômeno por um dom de Deus mas e que quase eu não tinha mérito por ser daquele jeito eles começam a andar com um boné dizer que estava escondendo um cabelo e aquilo virou uma onda eu apareci com um corte de cabelo lá que foi horrível aquilo e você gostou do cabelo do Ronaldinho? o que? agora aquele cabelinho dele estava muito ridículo e o que ele quer com aquilo? na verdade ele estava coitando e a rapaz deixou aquilo ali saiu todo mundo viu ele achou que foi engraçado e deixou tá sério tudo que ele faz né você achou que tá bacana? tá, tá sério, legal pra caramba todo mundo começou a dar risada, mas vai falar o que? ele era o Ronaldo, cara ele quis trazer uma novidade isso você não tenha dúvida mas não para mascarar a imagem da lesão o Ronaldo já era dos marketing né véi se eu for com isso pro treino ninguém vai falar da minha lesão ninguém vai ter dúvida que eu vou jogar eu posso ficar tranquilo, faço meu tratamento que virou moda né quantos menininhos que colocaram cabelo naquela época né não me preocupava o Ronaldo porque há três, dois dias atrás quando ele cortou o cabelo daquela forma eu sabia que ele ia jogar ele já custava pouco de tomar banho mesmo então ficou digno de um cascãozinho mesmo olha, ele disse que o Beckham foi embora então que alguém tem que assumir a posição fashion dessa copa e ele achou que com esse cabelo ele é o fashion da copa vamos ver o que é o pessoal em casa agora vê se ele conta qual foi a marca da lâmina que ele cortou o cabelo e quanto valeu o corte de cabelo dele quando vai dar certo você vai tentando fazer tudo igual né a gente tava chegando no jogo contra a Turquia aí tinha umas duas músicas do repertório que não tinha cantado aí um lembrava volta pra cantar a música aí a gente não saia do ônibus Júnior e eu não somos supersticiosos mas por via das dúvidas hoje a gente tava conversando a tarde vem cá, você vai usar que camisa no jogo? ele, bom, eu vou na minha azul me lembro até de uma passagem do treinador da Turquia ele entra no campo um potinho de urina e ele joga nos gols o cara vai no gol, joga vai no outro gol, joga o autopopo achou, botou um sal no bolso e foi no gol deixou cair um pouco de sal foi no gol, deixou cair um pouco de sal se for pra fazer alguma coisa nós também fazemos não vai ser por isso que vai perder o jogo criou uma situação realmente de revanche era como se fosse uma guerra ali Rustu fez a defesa Rustu deu sorte ela passou embaixo dele e cobriu a travessão talvez tenha sido o meu pior jogo e eu com uma dor no adutor da coxa direita e eu falando não, não mentira eu falava pro Filipão não mentira diz que quem chuta de bico é grosso mas foi um bico de uma classe espetacular porque ele domina a bola, a bola escapa ele só tinha que dar aquele biquinho como uma tacada de sinuca perfeita de bico bateu o Ronaldinho bico da chuteira prateada o recurso que eu tenho que eu tinha tenho até hoje eu uso muito mais porque é mais fácil eu tô falando que foi o Romário que me ensinou não, não foi assim não tive aula particular nem nada mas o Romário é um amigo é o estilo de gol dele mas esse é meu a amizade que eu tenho com o Edilson todo mundo sabe o Edilson falava como é que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo olha o tamanho da bunda do Ronaldo aí o Ronaldo ia fazer o gol a gente do banco tudo olhava pra ele e falava falei da bunda não falei que ele é ruim mas eu não tinha condições de ter jogado aquele jogo porque era uma lesão que condicionava o meu psicológico pra se recuperar da conclusão e o público o estádio inteiro aplaude o Ronaldinho artilheiro da Copa por enquanto com 6 gols se não ganhar a semifinal não tem final então é sacrifício total e aí o Felipe falou pô vou tirar ele agora porque aí eu descanso porque a gente vai pra final vai Denilson agora é hora de driblar Denilson agora é hora Denilson pra dentro pra cima deles nós que vimos o lance lá de trás foi uma das coisas mais lindas do mundo ele jogando a bola pra linha de fundo tipo assim os caras vem vem quatro em cima dele uma cena diferente da Copa do Mundo um batalhão pra cima do Denilson a Copa do Mundo para né para o país e você indo ganhando vai mobilizando cada vez mais classe média alta baixa pobre rico não tem isso sei lá tudo que tiver quando tem Copa do Mundo é todo mundo unido o Filipão sempre fez questão de levar pra seleção sempre muito o lado humano eu lembro deles vendo uns vídeos que acho que teve de um convento é alguns lugares alveias de índio uma roca assim tinha uma TV uma roda ali assistindo e torcendo cara eu me arrepiei todo foram vídeos que mexeram muito com a gente então aquilo fazia com que a gente se multiplicasse no intuito de chegarmos à final parece que na época o povo era mais patriota era mais gostava mais da seleção né o torcedor é o dono da seleção brasileira e existe essa essa ligação essa essa paixão foi fantástico foi absolutamente fantástico 49 vai terminar vai terminar acabou Brasil Brasil e Alemanha pela primeira vez vão jogar numa Copa do Mundo vão decidir uma Copa do Mundo o jogo dos jogos treino de quatro folhas vai dar sorte aí para o final esta é a final da Copa 2002 eu não estou nem querendo lembrar de quatro anos atrás vamos viver esse momento aqui vai eu não queria dormir eu não queria dar chance de ter uma convulsão novamente não vai me desmaiar amanhã pelo amor de Deus não é uma dosia muscular que vai me tirar essa oportunidade 15 anos cara 15 anos pô a minha filha estava com dois anos não é ô Mônica a Maria Eduarda estava com a gente naquele carro não ah e deixa a vida me levar a leva a eu e deixa a vida me levar a leva a eu e deixa a vida me levar a leva a eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu A CIDADE NO BRASIL Na hora que a gente chegou ali, que cruzou o céu, na hora que a gente entrou no espaço aéreo brasileiro, já colou dois caças da aeronáutica do lado para explorar, né? Isso, né? Estamos com moral. É um privilégio escoltá-los e chegarmos juntos ao bendito solo do Brasil. A gente se deu conta, realmente, da festa, da alegria, quando a gente pousou numa terça-feira em Brasília, onde tinha quase um milhão de pessoas na rua, desde criança, cachorro, até um senhor de idade, penta, campeão. Isso aí, as imagens estão até hoje gravadas. Chegar e encontrar esse calor, essa rapaziada, contente, esse calor para nós é muito importante. O pior que todo mundo fala é que eu que estava mais alegre quando recebo a medalha do Fernando Henrique, mas estava todo mundo igual a mim. Eu fui o mais corajoso. Mas ele estava bom para encontrar o presidente. Você viu lá como é que pode ser. Ele deu uma cambalhota só às outras porque ele não conseguiu parar, velho, de chapar o que estava. Mas é muito rápido, 15 anos já. A gente fica velho. E a memória, às vezes, também vai sumindo algumas coisas. Nós viemos 24 horas praticamente ruim dentro do avião. Mais ruim, ruim, ruim. Quando eu não volto, veio de tudo. Vinho, cerveja. Até ali eu aguentei o Vampeta. De lá para cá, não. O Vampeta veio do Japão até aqui, velho. Tomando uma lá no avião, e zoando. A gente dormia. O Vampeta estava sempre nos turnos. Eu não dormia, cara. Eu vinha de lá até Cássia. Pô, uma viagem longa, campeão do mundo, né, todo dia aí. É o retrato do nosso time. Não precisa falar mais nada, né? Fizemos festa ou não? Vamos entregar aqui para a musa da Seleção Brasileira. A gente é pesada demais, hein? Linda! Adorei! Segura que é sua! E foram com o instrumento. E aí, era um de meia, um descalço. O Ronaldinho Gaúcho puxando, e a turma na batucada, e cantando, e entra no nosso estúdio, e a seleção inteira fica. Isso é uma imagem que eu jamais vou me esquecer. O melhor jogador do Mundial chegou aqui. Já foi eleito? Já foi eleito? A primeira coisa para mim foi quando eu entrevistei o Ronaldo depois da vitória, e não havia a menor necessidade, e ele conta que ele teve medo de passar mal. Eu fui dormir uma hora da manhã e acordei 11 horas no dia seguinte. O pior foi em 98, que no dia do jogo eu passei mal, fui para o hospital, aquela história toda que todo mundo já sabe. A tarde que foi um pouquinho mais agitada, porque todo mundo me sacaneava que não podia deixar eu dormir e tal. Não vai me desmaiar amanhã, pelo amor de Deus! Depois do almoço foi todo mundo descansar nos seus quartos, e eu não queria dormir, eu não queria dar a chance de ter uma convulsão novamente. Encontrei o Dida. E aí eu fiquei conversando com ele até a hora da gente ir para o estádio. Ele tem uma força inteira muito grande. E aí eu sentado no banco, peguei os caras do banco e falei, vamos para a foto. Os caras, mas como digo, vamos para a foto, porque se der tudo certo, se for campeão, não vai ficar só os 11 indo para a história. Ia só aparecer os 11 mesmo, e é uma coisa que não ia ser justo, porque todo mundo teve a sua importância lá naquela Copa. E se você pegar as fotos de campeões do mundo, em 58 tem os 11, 62, 70 e 94. Os senhores não lembram normalmente quem era o banco. Na foto da seleção brasileira, que mostra essa união, todos os jogadores do Brasil foram ali para a foto oficial. Foi o melhor time que eu joguei na minha carreira. O Filipão trabalhou a parte psicológica muito bem. Todo mundo acreditava muito no comando do Filipão. O que me marcou foi uma coisa que o Filipão falou e aconteceu. O Cleberson foi o jogador da final. A enfiada do meio para a Cleberson, levou vantagem, botou na frente, perna esquerda, bateu! Ela foi para fora, a esquerda do gol do Oliver Kahn. É o Cleberson aparecendo, é a terceira vez que ele aparece. Passava o final da Copa sem pegar uma bolinha, estava batendo o peito lá para frente e lá e falava. Atenção demais, correndo primeiro! Um dia antes o Lúcio falou para mim, ó, esse cara, ele chuta bem para caramba e ele só bate de três dedos. Aí preocupado o Marcos na formação da barreira. Quando chegou no dia do jogo, que saiu uma falta ali, aquela falta que estava do 0x0, o Lúcio fez assim para mim, ó, lembra que eu te falei, né? Lá vem pancada, lá vem cobrança, olha a bola, batida forte! Marcos, e ela foi na trave também! Se ele não tivesse falado, eu tinha tomado o gol, porque eu não ia chegar na bola. Mas depois que eu peguei essa da trave aí, eu fiquei, falei, agora pode chutar, porque agora eu estou bom, hein? Lá vem a Alemanha, bola tocada pelo meio, Marcos! São Marcos faz a defesa! Eu sempre fui contra essa coisa de se escolher o melhor jogador da Copa antes da final. Foi meio injusto. Como a seleção da Copa, o goleiro tinha que ser o Can, mas como o melhor jogador da Copa, eu acho que tinha que ser o Rivaldo ou o Ronaldo. Para mim, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa. Para o Rivaldo, abre o espaço, bateu para o Blu! O Filipão, ele não gostava, ele me proibia, ele parava o treino toda hora. Porque eu ia para o rebote, ele tinha medo que alguém pudesse machucar. E eu falava para ele, mas Filipão, meu Deus, eu vivo disso, eu vivo do rebote. É o meu ganha-pão o rebote. Que Oliver Kahn, que nada, bateu uma para o goleiro alemão! Os mais importantes, os mais bonitos da vida que eu já fiz foram esses dois. Ronaldinho, número nove! Eu olhei para o banco e daí veio aquela galera correndo para o meio do campo. Acabou! É a Penta! É a Penta! Somos o Penta! Brasil, Penta! 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 Penta campeão! Então vocês, brasileiros, obrigado por tudo. Viva o Brasil! Será que eu vou aguardar? Fora de moda! Está faltando uma estrela na nossa camisa. 100% jardim nele! Aí eles falaram, pega o troféu. Aí eu falei, eu falei para o Blatter, eu vou subir aquele... Não, 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 capitão, não, não. Eu falei, vou subir. Falei, me dá essa coisa linda aí. Grande, Cafu! Para o mundo inteiro é de pé de calma. Eu te amo, de Cafu! Brasil! Quando eu fizesse 20 anos do Penta, os caras podiam dar as medalhas de novo, né, cara? Umas novas, eu meti o dente na minha achando que era de ouro, fez um risco na minha. Foi um momento especial da nossa carreira, né? E hoje a gente se dá conta. Porque às vezes quando você está jogando, você não se dá conta. E sabe o que eu acho mais engraçado? Eu vivi tão intensamente aquele momento que nenhum de nós fez uma foto. Porque nós estávamos, tinha umas três câmeras fotográficas na época, não era nem o do celular, e ninguém fez uma foto. Eu não consegui pensar em fazer uma foto de tanta excitação de estar fazendo aquilo ali naquele momento. Eu queria ter uma foto daí, eu viveria de novo para fazer uma foto. Deus que me perdoe, cara. Eu não quero nunca mais passar por isso na minha vida. Tipo assim, tem certos jogos na vida da gente que é muito pesado. É pesado demais. Torcedor brasileiro, povo brasileiro, tem que acreditar, tem que trabalhar. Só trabalhando que a gente conquista a gente. É isso aí. Então, abraço, tudo de bom. Vamos lá que a gente vai ganhar a medalha. Acabou-se criando uma ideia de que eles tinham todos um mesmo sobrenome. O povo brasileiro absorveu também, quando se falou de família, a imprensa, os torcedores. Como torcedora me achava parte. Como repórter eu tentava ser uma infiltrada ali, uma adotada ali. Tinha unidade e acima de tudo tinha verdade, que em grupo às vezes é difícil. O quanto a gente glorifica, glamouriza a vida desses caras, mas o quanto tem de normal também, né? Tô chegando, mãe! Beijo, beijo! Peraí, cara. Ah, cara, passa um filme, né? Ah, eu só lembrava do meu pai e da minha mãe, cara. Porque, tipo, eu sou de uma cidade que tem 5 mil habitantes, né? Né? Verás que um filho teu não foge à luta. É muito legal pra um jogo importante, assim, pra você bater no peito e ter orgulho de ser brasileiro. O meu começo de vida lá em Nazaré, ia tomar banho no Rio, jogava minha bola descalço, não tinha contas a pagar. Só em começo de chegar em casa e ser respeitoso com meus avós, com minha mãe e meu pai. Passou a minha vida inteira na minha cabeça. Um menino de Itacoaritinha, que vai ser visto agora por praticamente metade do mundo me ver. Foi naquele momento que eu falei, pô, tô realizando um sonho da minha vida. Você tá jogando futebol na rua, indo pra escola, né? Na vila onde eu cresci. Um menino que tinha um sonho lá do Jardim Irene, um Arquinhos, que se transformou no Cafu e capitão da seleção brasileira, campeão do mundo levantando a taça. Eu lembro que eu já, antes do jogo acabar, eu já tava chorando, já passando aquele filme todo, todas as dificuldades, dos obstáculos que eu tinha que superar pra chegar até lá. Quando eu vejo aquela quinta estrela, eu lembro de tudo, lembro das nossas viagens, dos jogos, das finais, dos companheiros, das amizades, da risada, dos choros, junto, das emoções vividas. Então, aquela estrela é um símbolo pequeno da camisa, mas tem uma história enorme, muito grande ali por trás. Era um grupo realmente que tinha o mesmo objetivo em mente. Em todo momento, era um apoiando o outro, era realmente uma grande família. Tem uma imagem que quando eu tô levantando a taça, os meninos não tão nem olhando pra taça, eles tão se abraçando, cara. Ah, emociona. Emociona muito. Me lavo parar. Me lavo parar. Me lavo parar.